O Camarões participou de seis Copas do Mundo. Em 2010, foi eliminado na primeira fase. No ranking da FIFA, ocupa a 50ª posição. Seus uniformes são 1, o verde e 2, o amarelo. O sétimo lugar de 1990 é um feito que deve ser muito valorizado. Até porque não é nada provável que Camarões repita essa campanha em um breve espaço de tempo. Desde então, a seleção nunca mais passou da primeira fase no Mundial. Nas eliminatórias africanas, a campanha foi boa. Sofreram apenas uma derrota para a Líbia, fora de casa na fase de grupos. Os leões indomáveis passaram sem sustos para o mata-mata, onde empataram fora de casa e golearam a Tunísia na partida de volta por 4x1. A bola parada é uma arma perigosa dos camaroneses porque conta com dois goleadores no quesito. Na temporada passada, o zagueiro Sheju marcou quatro gols pelo Lille, todos de cabeça. Esse ano contra o Chelsea, fechou a sua marca, de novo após um cruzamento na área. O volante NBA também mostrou essa qualidade ao simplesmente classificar o Sevilha para a final da UEFA Europa League. Mas o jogador que desperta a maior esperança do torcedor é o meia Samuel Eto'o. É isso mesmo. Na seleção, o Eto'o joga atrás do centroavante e é o responsável pela articulação das jogadas. A boa notícia é que no Chelsea, o jogador reencontrou seu bom futebol. Em 2014, a Copa do Mundo da FIFA é no Brasil e a análise do principal evento esportivo do planeta você confere no Lente Esportiva, toda segunda e quinta, às oito e meia da noite.